Ai, que horror, gente. Gente, tem um espírito querendo se comunicar comigo, mas ele é um espírito que ele fala assim. Espera só um pouquinho. Ele comenta assim, ó. Quando vivo, eu sempre fui uma pessoa muito transparente. Gostava de correr nas pistas. Era piloto de Fórmula 1 e me orgulhava tanto disso. Mas nunca, de forma alguma, me vangloriei. De nada. As aventuras da vida... Olha que coisa, gente. Ele diz assim. As aventuras da vida se dão em meio ao vento, mas um vento corrido. Eu gosto ainda de adrenalina. E essa pessoa, gente, engraçado, porque ela fala assim que ela... Era apaixonada por uma mulher que está viva. E que, inclusive, é uma mulher muito bonita. Adriane Galisteu. E esse espírito, ele comenta... Ele não se questiona... O porquê que ele morreu, nem nada. Ele só fala que ele a protege. É como se ele fosse um... Um escudo desta pessoa. E me representa... Deixa eu falar uma coisa bem importante pra vocês. Que essa mulher, Adriane Galisteu... Ela vai passar por um período muito difícil. E esta pessoa... Quando viva... Essa pessoa amava Adriane Galisteu. E é um piloto de Fórmula 1. Então, eu me preocupo em estar... Em estar vendo isso. Porque parece que essa pessoa... Esse homem... Ele se preocupa com ela. E se ele está se preocupando com ela, né, gente? Alguma coisa de errado tem. Eu até vou tentar entrar em contato com a Adriane Galisteu. Eu tenho uma amiga em comum com ela. Eu vou pedir pra ela passar esse recado. É uma pessoa bem sorridente, assim. Uma pessoa bem... Uma pessoa bem alegre. Olha, gente. Esse espírito... Do Ayrton Senna continua falando, sabe? Ele diz mais. Ele diz assim... Eu tinha a sensação... De aqueles que seriam os meus últimos minutos. Eu sabia que ao entrar ali eu não voltava mais. Eu também sabia... Que existia o céu e o inferno. Mas eu não sabia que o céu era tão lindo assim. Eu sabia que tinha pessoas que vibravam por mim. Mas... Também sabia que tinha aqueles que não gostavam de mim e tá tudo bem. O meu único intuito... Objetivo na Terra... Era correr, 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 correr e correr. Ver o vento bater em meus cabelos. Era isso que eu gostava. Hoje eu entendo o designo divino. Mas... Antemão não entendia. E esse espírito, ele fala... Diga a ela. Diga a ela. Que eu estou cuidando. Mas... Precisa... Se proteger. Olha, gente. Não sei, tá? Eu não vou poder continuar essa... Audição aqui. Tá? Mas tem alguma coisa muito séria que vai acontecer com a Drani Galisteu. E esse homem me avisa pra passar o recado pra ela. Tá? Então, assim, ó... Cuidado, gente. Quando os espíritos avisam, não fiquem de brincadeira. Não fiquem de brincadeira, tá? Gente, é cada coisa que eu vejo na minha evidência que se eu for contar tudo aqui, eu vou ser expulsa da internet, juro por Deus. Aqui tem um meteoro se aproximando da Terra, gente. Nós vamos entrar em pânico. Tem um meteoro que vai se aproximar da Terra. E pode trazer destroços e mortes. Estamos perto de cair um meteoro sobre a Terra. E não é esse que caiu esses dias aqui no Rio Grande do Sul perto. Não é, não é, gente. É outro. Vai acontecer apagões. Vai acontecer meteoro. Vai... Ah! Eis que eu vou falar pra vocês uma coisa, tá? Tremores. Tremores vai acontecer por toda parte. Toda parte vai acontecer tremores. Não se assustem, tá, gente? Quando a gente pula de uma previsão pra outra, gente, é porque vem muito rápido, sabe? E o meu cérebro, ele não consegue associar. Então, Ayrton Senna, já falei. Apagão, gente. Presta atenção. Se não acontecer agora, entre o dia 8 e o dia 13, terá uma grande movimentação que remete a isso. Eu já falei pra vocês sobre isso. Muito cuidado. E no dia 8, vocês vão se sentir mal. Tontos, principalmente com tontura. Certo? 5 mil pessoas na live. Então, assim, gente. Eu vou ter que desligar. Porque eu tenho que aproveitar o meu bebezinho. O meu pitoquinho amado da mãe dele, o Polinho. Né? Porque a vida não é só trabalhar. Eu preciso aproveitar os meus filhos. Mas, gente. Se prepare. Porque o que tá vindo aí nos próximos dias na Terra... Jesus amado, tenha piedade. Mas eu... O que eu fico triste é das pessoas não acreditarem em mim, sabe, gente? Tu ficar aqui falando, falando, falando. E as pessoas acharem que tudo é mentira que eu tô falando. Sabendo que se vocês fizerem um tour aí pelo meu... Instagram... Tá tudo aí, né, gente? Tá tudo aí. Pesquisem. Olhem. Olhem. Gente, eu fecho os meus olhos. Eu ia ir, mas deixa eu só falar mais esse, tá? Parece que passou alguma coisa aqui atrás de mim, gente. Senti as minhas costas pinicar. Que estranho. O espiritual fala assim... Antes de você ir... Fala pra eles. Que vai vir os dias de escuridão. E eu vou provar que eu sou Deus. E o que está na Bíblia vai se concretizar. Os três dias de escuridão... Remidos... Remidos... De terremotos... Avalanches... Avalanches... Gente, vocês viram a estrelinha que passou aqui perto de mim? Olha... Que estranho, gente. Deus é mais. Mas eu vejo que o espírito dele está em paz, tá, gente? Fiquem bem tranquilos que está tudo certo. Tá bom? Tinha outra previsão pra passar, mas eu vou guardar pra mim. Eu tô até triste com essa previsão. Eu enchei meus olhos de lágrima. Gente, nós vamos ter uma perda... Muito significativa. No meio dos famosos, tá? No meio dos famosos. E eu não posso falar. Tá? Se eu pudesse falar, eu falava. Mas eu vou... Se eu falar pra vocês, as pessoas vão me censurar. Eu acho que esse brilho que veio aqui, ele falou... Pra mim, quem nós vamos perder... Mas eu não posso falar. O espiritual disse... Cala-te. Não é pra mim abrir minha boca. Eu só quero que vocês observem. E o dia que isso acontecer, vocês vão sentir... Que era disso que eu tava falando. Tá bom? Beijão.